É, Nação Celeste, virada aí de sábado pra domingo e a gente não para de trabalhar. Bora que bora agora trazer pra vocês mais um conteúdo aí, dessa vez, após a derrota, no jogo 1 da semifinal contra o América, trazer o pronunciamento do Ronaldo. O que ele falou após, enfim, não apenas a derrota, o desempenho em campo, mas os xingamentos que ele recebeu, as vaias, enfim, o Ronaldo que esteve em loco em Sete Lagoas e diante do que a torcida viu, muitos protestaram. Essa é a capa notícia de mais um vídeo após xingamento e pronunciamento do Ronaldo Fenômeno, tá? Peça o seu like, Nação Celeste, deixa o joinha, ajuda demais aí o nosso canal. A gente tá aqui, apesar do horário, buscando trazer pra vocês tudo do Maior de Minas, não deixando passar aí absolutamente nada. Então já deixa o like, se inscreva, comenta e compartilha o nosso conteúdo. Vai ser um vídeo curto, sem enrolação. Tá na sua tela aí, ó. Ronaldo via Twitter, abre aspas, Nação. Hoje foi um dia muito triste pra mim. Não só pelo resultado em campo, mas pelas reações de parte da torcida e imprensa. Nunca é demais lembrar a situação que encontrei o Cruzeiro e o processo doloroso que estamos passando. Tiramos o clube da UTI e já falei que vamos tirar do hospital. Tá aí então. O Ronaldo se pronunciou e geralmente ele se pronuncia mais rápido, né? O jogo acabou por volta das seis e meia. Ele foi se pronunciar já depois das dez, entre as dez e onze horas da noite. Por isso o horário do vídeo, inclusive. Geralmente ele se pronuncia logo após o jogo, meia hora depois, independente do resultado. Essa doeu. Com certeza a forma como a torcida reagiu à derrota doeu. A forma como algum dos protestos aconteceram em Loco, lá em Sete Lagoas, machucou. Eu imagino que machucou. E, bom, pra quem acompanhou o pós-jogo aqui no canal Cruzeiro Nostalgia, Cruzeiro Até Morrer, Cruzeiro Nação Azul e Novelha Raposa, Sabe, já na minha opinião, né? Acho que os protestos são mais que válidos. A gente tá falando de nove jogos na temporada, cinco como mandante, nenhuma vitória como mandante, nove jogos onde oito o Cruzeiro foi vazado. Enfim, o Cruzeiro é um time que tem um ataque ineficiente, se a gente pegar os números. O Cruzeiro tem, né, o pior ataque dos times da Série A, uma das piores defesas dos times da Série B, é o pior mandante dos times da Série A. Tem o Pesolano, que apesar de não ter um retrospecto longo dos jogos que teve contra times da Série A, não venceu nenhum jogo. Enfim, na ação, é uma soma de contas, né, que faz com que a insatisfação, ela seja muito bem ponderada e muito bem aí, né, é entendida. Todos podem entender a chateação de grande parte da torcida do Cruzeiro. Tem aqueles passapano, tem aqueles passapano, inclusive tá sendo muito interessante ver, né, os passapano se pronunciarem. Perdem a razão, né, porque aí já muda o tom, né, mas é isso. Tá aí, o importante, o foco do vídeo era trazer o pronunciamento do Ronaldo, deixa a sua opinião, é muito importante, é um momento instável do Cruzeiro que a gente espera que passe, né, que mude a partir do próximo jogo. Ah, mas já tá virtualmente eliminado, não interessa. Veste em uma camisa pesada. E o último jogo tem que ser o melhor da vida de cada um. É o próximo, é contra o América. Jogo da volta. Vence pelo menos um gol de diferença. Já é alguma coisa. Mas passar vergonha como foi esse jogo de sábado, não dá, né? Chegou até aqui, deixa o like na ação. Se inscreva, comenta, compartilha. Tamo junto.